Música Para resgatar e valorizar a história da Universidade de Caxias do Sul, o Bloco A da Ux conta agora com a Galeria dos Ex-Reitores. O espaço é uma homenagem aos gestores que desde 1967 contribuem para o desenvolvimento da instituição. O evento que inaugurou a galeria foi um momento para relembrar histórias. São momentos que vêm à memória, momentos de vida, do que cada um vivenciou, as alegrias, as dificuldades que enfrentou e encontrar os familiares, a própria equipe que fazia parte da gestão. Então muitas pessoas estão se reencontrando nesse momento. Então é um momento também de comemorar, festejar, na medida que nós formalmente também estamos inaugurando uma galeria. A universidade é nossa, a universidade é de Caxias, é de cada um de nós. Se nós fôssemos considerar quantos conseguiram concluir o curso universitário devido a esta universidade, quando não havia nenhuma outra escola superior na região. Nossa universidade começou lá há mais de 40 anos atrás, mais de 50, com cursos de licenciatura, que formam os professores. E até hoje, com todas as tecnologias, não existe máquina que substitua o professor. Se nós olharmos só esse aspecto, a universidade se justifica por si mesma. Eu me sinto extremamente honrado e feliz porque tive a oportunidade de conviver com o início da vida da universidade e também participar da sua administração por algum tempo. E fui professor no curso de economia durante mais de 25 anos. Então é uma contribuição histórica de desenvolvimento a partir da inovação, da tecnologia e da pesquisa. Hoje se criou novos cientistas, novos profissionais, novas pessoas com novas ideias, com novo conhecimento. A Galeria dos Ex-Reitores integra os eventos para comemorar os 50 anos da UCCS. Uma comissão está planejando ações comemorativas nas áreas sociais, políticas e culturais até 2017.